Não saia de casa sem ela e sem sua força. Tem escrito aqui no começo. Isso aqui é um diferencial muito grande. Então, eu queria parabenizar a Ana Cláudia, queria parabenizar o nosso presidente Eliseu e dizer que muitas categorias sindicais têm como espelho esse tipo de cartilha. Por que isso aqui vira um documento? Porque, no dia em que alguma coisa for feita contrária a isso aqui, isso aqui é um documento para poder se resgatar, inclusive se mostrar a história viva desse 8 de março de 2017. E, em especial, por que esse 8 de março de 2017? Se a gente, todo ano, tinha muitas razões para lutar, esse ano, então, não é, Osaneide? Nós não podemos, nós temos todas as razões do mundo para não ficar em casa e ficar esperando que aconteça qualquer coisa boa sobre nós. Não irá acontecer. E eu digo isso, gente, por quê? E aí eu venho falar um pouco sobre isso. O que representa isso? Primeiro, o meu impacto. Eu tenho ido, no final de semana passada, fui ao interior do Estado, fui para Baturité conversar com os trabalhadores rurais lá. E fiquei muito impressionada com a falta de informação que a maioria dos trabalhadores estão tendo em relação à reforma. depois que a gente ouveu a propaganda governamental do governo golpista dizer... Vocês estão vendo aí o nível que estão as propagandas do governo. Se não aprovar a reforma da Previdência, acaba o Bolsa Família. É isso, o nível que eles estão investindo contra nós. Mas eu fiquei muito impressionada porque a maioria dos trabalhadores que estavam lá não tinham a menor noção real, concreta, do que está sendo feito de maldade nessa reforma. Porque as propagandas, como eu falei, governamentais, além dessa que é um clichê, quando ela explica alguma coisa, é para desinformar. É para desinformar. Primeiro lugar, é importante que a gente... Eu estou na Comissão da Reforma, na Comissão Especial. Vejo que a maioria dos que estão lá são extremamente comprometidos com o status quo que está posto do governo Temer. Mas eu percebo, e aí minha saudação às nossas bravas companheiras aqui, mulheres, que estão apostando que a gente vai derrotar essa reforma. Eu acredito que é possível. Mas não porque eles têm sensibilidade com a luta da maioria dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. É porque ano que vem é ano eleitoral e porque o recuo, o retrocesso é tão grandioso que quem um dia recebeu um voto, pode ter sido o resto tudo comprado, mas só um voto de opinião no Brasil vai pensar dez vezes em votar no que está posto. Eu vou colocar algumas, que foi a minha função aqui, eu vou colocar algumas questões para vocês, pelo menos no que diz respeito à coisa mais genérica da reforma, e vocês vão ver do que se trata a perversidade desse momento. Eu tinha preparado aqui um data show que eu vou tentar conversar com vocês para explicar. Primeiro lugar, é importante que a gente entenda o seguinte, num país como o Brasil, ainda de grandes desigualdades sociais, ainda que a gente tenha no governo Lula, no governo da presidente Dilma, uma redução significativa da pobreza no nosso país, nós temos historicamente um país dividido com muita força essa questão da divisão da classe social no Brasil. Portanto, é importante que a gente diga que a previdência social, de uma forma global, ela é o principal, hoje, é o principal mecanismo de proteção social no nosso país. 20 milhões de trabalhadores urbanos, aproximadamente, e 10 milhões de trabalhadores rurais, representando eles e os dependentes deles, cerca de 100 milhões de pessoas no nosso país, equivalendo a 82% da nossa população, são amparadas de uma forma ou de outra a partir do benefício da previdência social. Isso não é pouca coisa. Portanto, a gente pode afirmar, sem nenhuma dificuldade, que o mecanismo da previdência social no Brasil é um fator de redução da nossa pobreza e de distribuição de renda. Eu ouvi um dado, que eu tenho repetido, que me chocou muito quando eu ouvi, de um professor da Unicamp, o professor Eduardo Fagnani, ele é economista e ligado diretamente, ele estuda a previdência, ele deu um dado que, para mim, foi muito impactante. Ele disse o seguinte, hoje, hoje no Brasil, você vê poucas vezes, não é muito comum você ver idosos pedindo nos sinais, pedindo nas ruas. Você vê, mas não é uma coisa muito sistemática, generalizada. E isso se dá, por quê? Porque, com a nossa previdência, hoje, acima de 65 anos de idade, nós temos menos de 1% da população brasileira, menos de 1% dos 65 anos de idade, abaixo da linha da pobreza. Com a aplicação da reforma nos termos que ela está, nós vamos chegar a 50% da população acima de 65 anos passará a ser abaixo da linha da pobreza. Portanto, em alguns anos, nós vamos ter uma legião de idosos miseráveis no nosso país, de forma avassaladora. Ou seja, hoje, você tem uma situação muito equilibrada, do ponto de vista até dos idosos. Não estou falando nem dos trabalhadores de reforma, já estou falando exclusivamente, hoje, desse setor acima de 65 anos. Você imagina o que é você ter, você depois, acima de 65 anos, você ser um miserável e depender da família. Só para a gente visualizar que sociedade é que nós vamos ter em poucos anos aqui. Juntam-se isso a algumas outras questões perversas que a reforma vai trazer. Primeiro, e depois eu entro especificamente na questão das mulheres, essa reforma destrói uma coisa que a gente chama que está presente em qualquer previdência social no mundo, chama-se pacto de gerações. O que é isso? Estou contribuindo, viu, Marvão? Estou contribuindo hoje para os que vêm. Vou sofrer de uma previdência dos que foram. Isso se chama pacto de gerações. Estou contribuindo sem necessariamente usufruir do que eu contribuí. Estou simplesmente fazendo essa coisa. Uma geração é solidária com a que vem. E assim vai. O que está acontecendo agora? Diante dessa reforma impactante como é, a juventude tem se questionado. Se eu não vou usar, por que eu vou contribuir? E aí, sim, nós vamos ter, se começar a diminuir cada vez mais a opção pela previdência pública no Brasil, um rombo que vai fazer uma calamidade financeira muito brutal, aí, de fato, se inviabiliza a previdência pública no Brasil. E aí, vocês, trabalhadores aqui da FETRAS, em grande parte do comércio e serviço, a pergunta que nós temos que nos fazer, será realmente que quem está fazendo essa reforma, que eu participei hoje de um debate na Defensoria Pública do Estado, e eu vi muitas vezes as defensoras, as pessoas perguntando sobre a reforma e os portadores de deficiência. E muitas vezes eu ouvi o seguinte, onde é que está a cabeça de quem está fazendo essa reforma? O que é que eles estão passando pela cabeça deles? Será que é de incompreensão? E eu vou afirmar de forma muito segura para vocês. O que está por trás dessa reforma é a entrega, em tempo recorde, da previdência social aos bancos e às instituições de previdência privada no Brasil. Não tem outro objetivo. É você chegar, depois de ter contribuído e depois de estar com a idade para se aposentar, você dizer, meu Deus, eu não vou ter aposentador integral, meu salário vai cair do que eu ganhava. Aí você recorre a uma previdência privada. Ou seja, é a mercantilização do direito à previdência social. É a mercantilização. E faz tempo que eles estão em um país com essa dimensão continental, de mais de 200 milhões de habitantes, que esse setor está no filão olhando há muito tempo para poder viabilizar as empresas de previdência privada. Porque, vocês sabem, entram trabalhadores urbanos e rurais, mulheres, homens, trabalhadores privados e trabalhadores do serviço público. Todo mundo entra nessa mesma regra. E as regras são cruéis. Cruéis. Começando pela idade. E nós, mulheres, começamos a ser sacrificadas a partir dessa primeira regra. Porque, quando a gente chegou aos 55 anos, não foi por acaso, gente. Parece assim, foi um benefício. As mulheres, coitadinhas, vamos dar 55 anos para elas. Coisa nenhuma. Foram anos e anos e anos de luta para comprovar que a gente trabalhava mais tempo em situações mais precarizadas e a gente ganhava muitas vezes menos. Chegávamos a ganhar 30% a menos do que os trabalhadores, que faziam a mesma coisa em vários setores de comércio e serviço e, de uma forma geral, nessa sociedade do capital. Uma segunda coisa. Por que as mulheres se aposentam com 55 e tudo? Nós temos a chamada tripla jornada de trabalho? Nós somos responsáveis, não vou dizer nem só pela casa, não, gente. Aqui para nós, somos responsáveis pelo mundo. A gente carrega nas costas da gente uma cruz desse tamanho. Tudo que acontece de filho, de marido, etc., a gente se responsabiliza na hora, se acha culpada. A culpa carrega atrás de nós uma cruz enorme. E isso não é por acaso. Isso é fruto de uma sociedade patriarcal, machista, uma sociedade que nos impõe a tripla jornada e, mais do que isso, nos impõe a nos sentir responsáveis até pelo que dá errado na hora em que alguma coisa dá errada na família. Então, por causa disso tudo, a gente conquistou 55 anos de serviço. Agora a reforma passa uma régua igual a todo mundo. Como eu falei, estava falando há pouco, conversando com trabalhadores rurais. Vocês imaginem a situação de um trabalhador rural. Olha só, para você agora, como trabalhador rural, que antes não contribuía diretamente pela dificuldade, pela informalidade no campo, ele passa a contribuir com o imposto mais ou menos nos termos do MEI, que é o microempreendedor individual, que é aquele relativo aos trabalhadores autônomos, etc. Uma coisa equivalente, que você precisa comprovar a sua contribuição a partir, por exemplo, de documentos como tipo notas fiscais quando você está vendendo. Você vai vender banana no campo, laranja, seja o que for, abacaxi, qualquer coisa. Você precisa daquela nota fiscal, tirar um percentual para você contribuir. E você precisa ter aquele grau de comprovação daquela contribuição para contar para a sua aposentadoria. Aí, na hora em que eu estava falando sobre isso, um grupo lá, uma família, pediu a palavra e disse Deputada, mas me diga aqui uma coisa, no caso é que a família toda colabora com essa produção. Como é que vai ser... Aí a senhora perguntou, como é que vai ser a minha aposentadoria? Aí o filho perguntou, a filha perguntou. Eu disse... Eu vou dar uma notícia triste para vocês. Na hora em que você comprova, o desconhecimento dos engravatados do Planalto em relação à questão rural e à questão dos trabalhadores e trabalhadoras do campo é tão grave que eles sequer contemplaram qualquer coisa relativa à agricultura familiar. O que você vai vender e que você vai ter que ter uma nota fiscal para comprovar que você está contribuindo só vai valer para você. Não vai valer mais para o resto da família. Aí a mulher, novamente, é duplamente sacrificada.